Música Aí sai mais uma cobertura do DJ que eu queria pra vocês Música Música E aí mec, beleza? Tem que vir vir bolando Mas eu me assustei com essa coisa aqui Vocês já estão todos testados O evento está todo limpia, higienizado Não tem perigo Isso é coisa de medir a gestar, e vocês tem que dar um show pra gente que a gente paga pra isso, né? Não vem amarrar não, se for amarrar nem desce da van, hein? Porrada! Não é melhor, não é pior, a pena é diferente Se tu quer treinar jiu-jitsu, é só procurar a gente Se quiser conhecer o que é evolução, vem correndo pro tatami, meu irmão Aqui no tatami tem jiu-jitsu todo dia, pro adulto, pra criança e para o time da menina Aqui no tatami tem que treinar pra valer, porque o faixa preta tá de olho em você O mestre te ensina a artesina o melhor, do faixa branca ao faixa preto O objetivo é um só, te ensina a arte suave, pra tu entender o grande guerreiro que tem dentro de você Não é melhor nem pior, a pena é diferente Se tu quer treinar jiu-jitsu, é só procurar a gente Se quiser conhecer o que é evolução, vem correndo pro tatami, meu irmão O que acontece por trás do outro? Eu falo Pelo amor de atleta aqui na... Chegamos, Tchau Caramba, hein Vai ver o vídeo agora do VJV Deus, Deus Caralho Soltou a rima lá né Tchau 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 Florida Florida mais no Brasil Não, você tem que falar, eu vou te ensinar aqui, cria não é criado Fala aí Fala, cria não é criado Cria não é criado Oh Passadora em véu, ó Aqui ó, de forte, ó Não estou jogado não Eu passo mais baixinho Mais baixinho Pererê passava assim Pererê passava assim Pererê passava assim Ficou o joelho Ficou a joelho Com o beijo Tá vendo como a mídia tá né galera Treinando Vamos procurar um açaí, né? Pra aguentar até a última luta. A gente tem que comer, né? Estamos aí de volta com o público no dia G7. Agora eu vou tomar aqui porque vai rolar desafio. Se alguém patentear, eu quero os direitos, porque eu tô falando isso aqui agora. Um GB só pro Videobaker. E minha primeira luta vai ser a Karine. Quero saber da premiação, né? Ah, não. Vai rolar muitos likes. Vão ganhar muitos seguidores. O pessoal acha que a gente vive disso, né? Não dá, né? Não dá, né, meu amor? Mas aí, ó. Façam suas apostas lá e eu veço o Karine aqui na primeira luta. Fight! O DJ Cria, né? Cria não é criado. Cria não é criado. Só quer aparecer um DJ Cria como top do Moisés. Aí, cadê? Ele quer ir já nesse estilo, né? E agora... Ele faz o DJ Cria? Sou, sou eu. Você que faz mesmo? Eu sou o Karine. Caraca. Pensava que só filmava pra eles. Eu sou o Karine. Ah, tem que eu criei. Eu vou assim, cara. Não, você vai ser trocado agora. Sempre. Ele parece com o cara do... Como é que é? Graça Negra. Graça Negra. Graça Negra. Porra. Preciso de você agora, filho. Eu vou lá, eu vou lá. Me ajuda. Obrigado, filho. Então, e as expectativas aí? Tá ótimo, né? Tô doido pra ver aí o Bruninho aí. Diz que... Praticamente a última luta dele, né? Eu tô mais nervoso com ele. Mas assim, é legal, né? Ver um evento como esse aqui rolando. Isso é bom pra caramba. Eu queria estar lá lutando. E o próximo a você agora? Não tô esperando, né? Já fiz o que eu não faço. Já xinguei. Vamos ver que horas eles me resolvem e botam pra brigar. E a academia lá? Também, cara. Também, também. A gente fez um super treino lá ontem, né? Porque foi meu aniversário e aí a galera toda foi. Pra mim é bacana. Tomei um monte de porrada, mas não foi legal não essa... Poderia ser um aniversário diferente. Matthews! 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 diye perspa presup shreds Que tudo é bem a jujim, é só um posto prazer E é porque, o que é bom, tu não Beco é que tu não vai, tu não vai, tu não vai Aqui no batalho é jujim, não podia Tu não vai, tu não vai, tu não vai, tu não vai, tu não vai Aqui no batalho é jujim, não vai, tu não vai Porque a outra é cada dia, tu não vai Aqui no batalho é jujim, não vai, tu não vai A CIDADE NO BRASIL 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 A COUPLE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AO SITTEM Vamos lá. 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 Vamos lá.